Salve galera, beleza? Caius aqui mais uma vez, mano, e hoje... Novidades. A galera pediu, mano, eu também pedi, me fez falta. Então é isso. Avengers Assemble está de volta. E estaremos recrutando hoje, a partir das 5 horas da tarde. Quem quiser saber mais, cola na minha live. Gurizada, a galera sabe que eu estava desanimado com a Albion. O que me manteve jogando muito tempo foi a guilda. Só que a partir do momento que eu criei uma aliança e comecei a jogar na Black com outras alianças. A guilda começou a se tornar mais um problema do que uma diversão. Era gente fazendo cagada, era um matando aliado, era um brigando com o outro, era isso e aquilo. Então eu não consegui dar continuidade, estava mais me estressando. Eu tenho trabalho, eu tenho um monte de coisa por fora. E aí eu preferi por fechar a guilda e dar merge numa outra. E acontece que eu estava desanimado com a Albion de novo. Muita gente parou de jogar depois que eu fechei a guilda. E eu resolvi voltar. Decidi que Albion vai ser meu principal conteúdo. Ah, Caioz, mas o New World, vou jogar New World também. Mas o Albion vai ser meu principal conteúdo, vou jogar New World. E Albion, Albion como sendo principal, New World como conteúdo secundário. Na verdade os dois vão ser principais, vamos assim dizer. Eu vou ter guilda aqui e vou ter guilda lá. Vou dividir entre conteúdos aqui e conteúdos lá. Porque meu público principal, vocês acompanham meu canal aqui do YouTube, meu público principal é Albion, tá ligado? E eu sei que a maioria não tem condições de jogar New World. Tem muita gente que é mobile, a galera que me acompanha aqui que joga pelo celular. Não tem condições de jogar New World. Então é injusto, é injusto com vocês. Eu abandoná-los e deixar vocês na mão sem conteúdo, sem diversão. Então por isso vou reacender Avengers Assemble. E Caioz, qual que vai ser o foco da guilda? Se divertir, mano. Se divertir. Aceita todo mundo, o bagulho é se divertir. O principal conteúdo da guilda vai ser ZVZ de facção, gurizada. Caioz, eu sou obrigado a participar? Não. Você participa se quiser. Mas é o conteúdo que a gente vai puxar diariamente. De preferência, cara, eu mesmo, eu só vou puxar em zona safe. Pra que você não perca teus itens, pra que você não coa risco. Então as ZVZ de facção na amarela, as ZVZ de facção na azul. E aí, quando eu tiver off live, eu puxo com a galera que quer um PVP. Eu puxo uma na red, que perde itens e tal. Ah, Caioz, e black? Não vamos ter, não. A gente vai ter black se a guilda crescer, estruturar e ficar forte eficiente. Pra conseguir dominar o mapa e cuidar de um mapa sozinho. Não quero ter aliança com outras guildas. Porque gera uma burocracia, gera uma dor de cabeça. Que eu não quero ter, ok? Então é isso, Curizada. Ah, Caioz, mas se pegar outras pessoas pra te ajudar e tudo mais. Cara, vai ser estressante pras pessoas que vão me ajudar também. Real. Vocês não tem noção do trampo que é administrar uma guilda. Ainda mais uma guilda quando você tem vários aliados. O jogo tá tendo mudanças. O Albion Line tá tendo mudanças. Eles estão favorecendo muito mais pequenas guildas, ok? Fazer informações aí da mesa redonda. Pra quem não sabe, os grandes do Albion Line, os líderes de grandes guildas, eles participam de uma mesa redonda com os desenvolvedores. Por isso que muitas vezes vocês podem ver que itens desvalorizam antes e valorizam antes de atualização. E das pessoas saberem que vão atualizar. Você vê que item começou a desvalorizar ou tá subindo muito o preço porque estão comprando muito. É porque vai ter algum nerf ou algum buff. Por quê? Porque pessoas tiveram informação privilegiada dos desenvolvedores na mesa redonda. É, gurizada, é isso. É, pra você ver como esse jogo é bom. Ok. E aí vazou de informação privilegiada desse jogo, onde vai funcionar um sistema de domínio de território. Vamos supor que eu coloque um hideout aqui nesse mapa. Meu hideout pode se tornar permanente e vulnerável por um tempo, caso minha guilda faça bastante conteúdos nesse mapa. É um conteúdo que vai surgir aí. Por que eles querem fazer isso? Pra acabar com esse monopólio. Olizada, se vocês olharem aqui, Forte Stelling, Thetford e Martlock, quase todas as guildas que jogam aqui pagam pra Blue Army pra poder jogar. É, é isso. O jogo é isso. Quase todas as guildas que jogam aqui pagam pra Blue Army pra poder jogar isso há várias seasons. Quase todas as guildas que jogam aqui pagam pra POI. O jogo é basicamente isso. Você não tem espaço porque as big coalizões, as grandes alianças, cara, eles acabam com você. E isso daí vai ser uma iniciativa... E eles já estão... o álbum já tá querendo mudar, já tá querendo fazer mudanças em questão até da classificação da temporada. Vocês viram que surgiram as aranhas de cristal. E eles estão tentando trazer atualizações onde vai ser mais dinâmico, onde guildas pequenas vão ter oportunidade de pegar e entrar no cenário competitivo simplesmente por jogar. Eles querem fazer com que o jogador casual seja valorizado. Não só aquele jogador de ZVZ, aquele jogador que vem de prata, aquele líder de guild que vem de prata. Não. Eles querem dar uma ênfase pra jogador casual. E é isso. Então, tem um cenário muito, muito bom pra vir no Albi Online no futuro. Graças a essa informação que a gente teve aí, que acabou vazando da mesa redonda. Não vou falar quem passou a informação. Então, Blue Army... Mas... Saiu essa informação aí. Então, tem um grande futuro pra guildas pequenas, como a nossa. Guildas pequenas, porra, a gente bateu quenta as cabeças quando eu tava recrutando, irmão. Então, é isso. Vai ter grande oportunidade pra gente, jogador casual, poder se divertir e tudo mais. E conquistar um território, conquistar um mapa na Black no futuro. Mas até lá, vai tempo, vai amadurecimento, vai desenvolvimento. Ah, Kaioso, mas EVZ de FAQ, que é o que você vai fazer na guilda, não dá dinheiro, não dá fama. Dá sim, mano. Se você clicar em playlists aí, tem uma série prêmio em 3 dias, onde eu ensino você a fazer prêmio em 3 dias só fazendo os EVZ de FAQ. E... Eu vou montar uma playlist de como ficar full spec em 3 dias fazendo os EVZ de FAQ. É isso, full spec. Como assim, Kaioso? Mas EVZ de FAQ e PVP dá fama agora? Dá, mano, dá. Se você vier no NPC de FAQ e trocar por baús, mano. Você troca aqui as recompensas por baús, dá muito tomo. Mas muito tomo mesmo. E você consegue ficar full spec, você consegue ficar muito forte nos seus itens, simplesmente fazendo PVP, onde você não perde nada. Então, gurizada, é um conteúdo muito seguro, vai ser o conteúdo principal da nossa guilda. Até que a gente seja forte e estruturado pra aventurar em conteúdos na Black também. Ah, Kaioso, mas eu não vou querer jogar na Black. Ok, irmão. Ninguém, obrigado. A nada. A guilda pra você se divertir. Ah, Kaioso, eu só faço DG na amarela. Beleza, irmão. A guilda vai ser um ponto pra você fazer amizade, conhecer pessoas que também fazem DG na amarela. Pra vocês vim fazer uma DG em 2, comprar uma mapa 5-2, comprar uma mapa 5-3 mais forte. Fazer DG em 2, fazer DG de grupo. Fazer coleta. Ah, eu gosto de rotas Avalon, mano. A rota Zavon. Ah, eu gosto de gankar, cara. Porra, mano. Os malucos gankavam pra caralho. O Akuma vai voltar. Já troquei ideia com o Akuma. O Akuma puxava PT de gank na Red, PT de gank na Black. Então, assim. Tem conteúdo pra todos os tipos. O importante é que você venha e se divirtar. Ah, mas não tem mapa T8. Não tem, mano. Então, se você quiser ir numa guilda com mapa T8, você pode ficar à vontade, ok? Eu não tô falando, venha jogar comigo, mano. Tô falando, quem quiser jogar comigo, vai ser bem-vindo. E eu tô dando todas as informações que vai ter pra que ninguém seja iludido, ok? É isso, pessoal. Estamos recrutando a partir de hoje, às 17 horas, no Discord que tá na descrição desse vídeo. É só vocês colar, trocar ideia com algum recrutador, trocar ideia comigo. Quem tinha dúvida, é só colar na live também. Vou estar ao vivo a partir de agora, já estou ao vivo. Só colar lá pra gente trocar ideia. E é isso. Tamo junto. Um forte abraço a todos. Valeu, falou. Fui. Bora jogar. Vamos se divertir. É sábado. É nóis.